Fala pessoal, estou fazendo um negócio que eu nunca fiz na minha vida. Estou aqui no Stornerstack, aonde vai ser dada uma data das 24 horas de Daytona. Daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a mais ou menos meia hora, 40 minutos. Eu estou descendo daqui agora, para ir para o Stornerstack. Mas é a primeira vez que eu faço isso na minha vida. Então eu tive a oportunidade de vir aqui e ó, é bem legal, é demais. Valeu a pena essa experiência. Olha aqui ó, os carros vão sair de lá, na curva 4, vão passar exatamente aqui embaixo e daí vão entrar na curva 1. A curva 1 é logo um pouquinho mais, uns 200, 300 metros aí para frente, para a esquerda. Até mais! Obrigado! Obrigado!